Música As investigações que apuram a parceria entre a FUCAP e a Azione agora chegam na área criminal. De acordo com o Ministério Público Estadual, a Azione passou a atuar ilegalmente em nome da Fundação Centro de Análise e Pesquisa e Inovação a FUCAP, fazendo contratos e recebendo recursos financeiros. As investigações tentam apontar a presença de fraudes na execução de dívidas trabalhistas com fortes indícios de estelionato na parceria entre a FUCAP e a empresa interventora. Segundo a denúncia, o contrato firmado não tem validade porque não foi avalizado pelo MPE. No final do ano passado, a FUCAP havia anunciado que não teria condições de continuar funcionando porque possui uma dívida que chega a R$ 170 milhões. No mês passado, a empresa Azione Educação manifestou interesse em assumir a administração da FUCAP. Logo em seguida, começaram as investigações sobre o caso. no mês passado, logo, o processo em torno 들ificar a FUCAP. No mês passado, logo, até 23 Show 1. No mês passado, logo, a 2017 sítalo ajuda a R$ 70 milhões. No mês passado, apenas 3 dias e 1540 milhões No mês passado, porằm tanto dar tonal, No mês passado, daqui então o Resposta vem ao passo. O windingoe nada pessoas dancarniados. O que é isso?